Minha coisa mais cheirosa, como é que vocês estão? Boa noite! Vamos conversar um pouquinho, minha amiga? Vamos conversar, porque a gente é amiga e amiga pra essas horas, né? Tô um pouco triste, tô um pouco desanimada, tô sim, tô vindo aqui fazer um skincare da noite e vamos conversar um pouquinho, tá bom? Deixe um like, se inscreve no canal se você gosta de rotina facial, ou se você gosta de bate-papo, ou se você gosta de mim mesmo. Deixe um like, se inscreve, tá bom, minha amiga? Muito importante o seu like, é muito importante o comentário de vocês e com os comentários vocês já vão estar me deixando mais animada, já vão estar me deixando um pouquinho mais feliz nesse canal aqui. Então deixa um like e comenta um coraçãozinho que for, tá bom? Bora lá! Ó, eu já lavei o meu rosto, tá? Hoje eu lavei o meu rosto no banheiro com sabonete da Acneal, que é uma linha perfeita pra quem tem pele oleosa e agora eu vou passar um tônicozinho. Vou estar usando também da abelha o meu pepnil, a destringente, que eu amo. Ai, gente, o YouTube só tem dado mancada, tá? Eu acho que se vocês seguem outros youtubers, eles vão falar a mesma coisa, que o YouTube mudou um monte de coisa, um monte de estatística que fala. E isso, é... tá muito difícil, sabe? Tá muito difícil. Ele não tem encaminhado os vídeos, sabe? Encaminhado, é... sugerido os meus vídeos. Tudo bem, né? Esses dias todos eu fiquei um pouco ausente, fiquei por causa do estúdio e tal. Mas não é de agora, já tem uns meses, tipo, coisa de 3, 4 meses que o YouTube tem dado umas mancadas, sabe? Com a gente. Então, tá difícil, cara. Tá difícil porque desanima, né? A gente se mata, tem trabalho foda pra fazer também e aí ele não valoriza a gente, não. YouTube, tá? Não tô falando com vocês, é YouTube mesmo. Então, eu venho aqui mais porque eu gosto de vocês, sabe? Porque eu gosto de vocês, eu gosto de ler os comentários, sei que vocês são minhas amigas mesmo. Porque desanima, gente. Desanima demais quando o YouTube faz essas coisas. Nossa, caiu muito as minhas visualizações, caiu muito, assim, tudo, sabe? Porque ele não tem, é... Eu não sei o que tá acontecendo com essa parte do YouTube, não sei, gente. Ele não tá enviando os vídeos, ele não tá sugerindo os vídeos, ó. Tá difícil. Ó, passei o destringente, esperando secar um pouquinho. E vou passar o meu cero intensivo da Cronos, que eu tô amando, viu, Cintia? Muito maravilhoso. E com isso, cara, dá um desânimo, sabe? Aí junta isso, junta o cansaço do dia a dia, com o trabalho fora daqui, né? E aí a gente fica desanimado. Eu confesso pra vocês, eu tô num desânimo total com esse canal. A vontade real de trancar ele, sabe? Trancar. Porque, pelo menos, eu não vou deixar vocês esperando aqui, entendeu? Porque eu tô desanimada, tenho meu outro trabalho fora daqui, né? Que eu considero o YouTube mais como um hobby mesmo, um passatempo, um... Sei lá. Mas é legal as pessoas virem aqui, sabe? Eu gosto quando vem gente nova. E o YouTube não tá mandando os meus vídeos pra ninguém, cara. Sei lá o que ele fez, sei lá o que aconteceu, gente. Eu confesso pra vocês que eu não sou aquela YouTuber que fica pesquisando o que tá acontecendo na vida, na logística do YouTube, da empresa YouTube. Eu não sou assim, gente. Eu não fico atrás dessas coisas, não. Eu fui assim, tá rolando, beleza. Mas eu tô preocupada, porque tá muito diferente do que tava antes, sabe? Eu não sei também se é por conta da pandemia, né? Que meio que deu uma melhorada, né? Acalmou. E o pessoal saiu um pouco aqui do YouTube também. Não sei se é isso. Não sei. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Isso desanima demais, 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 tá? Vou passar um preenchedor de rugas da abelha também, gente. Deu bastante coisa da abelha rainha hoje, né? Mas eu gosto muito de vocês, cara. Eu sou apaixonada em vocês. Eu gosto de estar aqui pra gente conversar, sabe? Tem seguidoras aqui que, cara, é tipo amiga mesmo. É amiga. Quando eu chamo de amiga, assim, amiga, não sei o que. É porque eu considero mesmo, gente. Eu tenho seguidoras aqui de anos. Anos, anos, anos. Então, assim, eu quero estar aqui por vocês, sabe? Por essas de anos e por vocês que estão chegando agora. Me conhecer um pouquinho, sabe? Me conhecer o canal, tudo que tem aqui. Nossa, tudo com tanto esforço. O YouTube não valoriza a gente, cara. O YouTube valoriza aquelas palhaçadas de criança. Adolescente, sabe? Aqueles conteúdos nada a ver. Ai, Jesus, que luta. É aquilo que o YouTube valoriza. A gente que tá aqui se matando pra dar um conteúdo bom, sabe? Coisa boa. O YouTube não valoriza. Pra finalizar, eu vou usar o creme facial de rugas. Para rugas e cicatrizes da Amém da Velha Rainha. Tá quase acabando. Então, gente, olha só. Eu preciso da ajuda de vocês. Compartilha os vídeos, sabe? Quanto mais você puder compartilhar pra me ajudar, compartilha. Coloca lá no seu grupo da família. Grupo de amigas. Grupo de clientes. Isso também ajuda bastante. E me manda mensagens aí de apoio. Eu preciso do apoio de vocês. Cara, eu tô muito desanimada com o canal. Sério. Eu acho que eu nunca estive tão desanimada com o canal como eu tô agora. Por esses dias, por esses tempos, sabe? E... Ai, sei lá, gente. É muita coisa. Fora o trabalho, fora. Então, assim, eu fico cansada. Muito cansada, mas eu quero estar aqui, sabe? Eu sinto saudade de vocês. Sinto saudade de estar aqui gravando, sabe? Eu queria... Sei lá o que eu queria. Não sei. Fico pensando assim. O que será que pode agradar mais as meninas? O que será que eu sou gravar? O que elas vão gostar mais de ver? O que será? Porque, assim, eu sei que o meu público gosta de quê? De resenha. Sabe, o meu público desse canal, eu sei que é resenhas, é produtos, é catálogos, é, sabe? Lançamentos. Todo mundo que tá aqui, eu sei que são pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Eu já tentei migrar pra tantas coisas, assim, outros conteúdos diferentes, mas ele não tem tanta visibilidade, igual tem esses meus vídeos que eu faço com a Avon. Ó, eu tô pensando seriamente em mudar esse canal só pra Avon. Tô pensando já só, Avon, porque eu sei que é um conteúdo que vocês amam. O YouTube, ele dispara quando eu gravo coisas da Avon. Tô pensando seriamente em mudar esse canal só pra Avon. Mas eu gosto de falar de outras coisas, sabe? Eu gosto de falar da Abelha Rainha, eu gosto de falar da Natura, eu gosto de falar... Ai, que luta, gente, isso me ajuda, tá? Comenta aqui embaixo o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus. Eu vou terminar usando esse hidratante da Natura, muito do Bom, viu, Cíntia? É, da Natura Una, aquela tipo manteiguinha de cacau, ó. Pra hidratar, porque essa manteiga, ela é muito power, gente, vai hidratar real. Ela é muito poderosa. Eu adoro ela. Ai, gente, desculpa aí o desabafo, tá, amigas? Desculpa o desabafo, já cheguei falando, né? Já cheguei chorando pra vocês que eu tô desanimada. Tô mesmo. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando agora, eu tava tomando banho. E eu falei assim, ai, eu preciso conversar com as meninas, cara. Eu preciso fazer um bate-papo com elas, mas... Eu queria fazer isso hoje, eu não quero fazer no Instagram. Porque tem muita gente aqui que não tem Instagram. Eu falei, eu sei, eu vou fazer minha rotina à noite e já converso com elas sobre essa parada do canal, porque eu preciso que vocês me dêem sugestões e me ajudem aí numa luz pra que eu não venha desistir do canal. Porque eu tô pensando, seriamente, em dar uma trancada nele, sabe? Não sei, gente, não sei. Me ajuda, amigas, amigas, amigas pra essas coisas. Me dê uma força aí, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, de comentar, porque isso já me ajuda demais, tá bom, amiga? A gente comenta qualquer coisa, tem que colocar um pontinho ali, ó. Um coraçãozinho, uma carinha de braba, não sei, qualquer coisa. Um ponto de interrogação. Se inscreve também, se você não é inscrito, amiga. Seja muito bem-vinda, tá? Se você tá... Sei que chegou aqui, já me pegou, se eu não me engano. Acabou de entrar nesse canal. O primeiro vídeo é qual? A Sully chorando aí, ó. Chorando, quer desanimar, quer largar, quer abandonar tudo. Jugar tudo pra outra pra depois catar. Seja muito bem-vinda, tá bom, minha vida? Fica por aqui, você que tá se inscrevendo. E é isso. A gente se conta no próximo vídeo. Eu continuo gravando vídeo de skincare pra vocês. Eu falei aqui mais umas coisinhas e me ajudem aí, tá? Me ajudem me dando força, tá bom, minha amiga? Eu amo vocês. Amo estar aqui com vocês. Eu não quero desistir disso daqui, mas... Tá difícil, YouTube. Tá difícil. Deixa no coração. A gente se conta no próximo vídeo. No Instagram também, que a gente conversar um pouquinho por lá. Tô um pouco a gente nos stories, mas eu sempre respondo vocês lá no direct, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.